Quantas vezes eu andei Longe da Tua presença Caminhos longos percorri E acreditava que eram certos Mas a Tua doce voz Sempre me atraía E sempre ao amanhecer Bondade e misericórdia Me encontravam No fim da estrada eu te avistei Pude encontrar-te então Como pude estar longe Música Quantas vezes eu andei Longe da Tua presença Caminhos longos percorri E acreditava que eram certos Mas a Tua doce voz Sempre me atraía Sempre ao amanhecer Bondade e misericórdia Me encontravam No fim da estrada eu te avistei Pude encontrar-te Pude encontrar-te então Se desço Se desço ao mais profundo abismo ali Ali te encontrarei Ali te encontrarei Ali te encontrarei Ali te encontrarei E aí Pra onde fugirei Ali te encontrarei Ali te encontrarei Ali te encontrarei Ali te encontrarei